Vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, que eu tô tão sozinho Vem ficar, vem ficar comigo amor Sozinho num bar, são três da manhã Não minto pensando em você Eu fecho os olhos querendo te ver E vem você chegar Sozinho num bar, quatro da manhã Não minto pensando em você E querendo te ver E vem você chegar Vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, que eu tô tão sozinho Vem ficar, vem ficar comigo amor Vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, que eu tô tão sozinho Vem ficar, vem ficar comigo amor Por que será, que se sim se afastar Você me falou que tudo acabou, doeu dentro do meu coração Chamou de vagabundo querendo sair por cima e se deu mal Garçom, toca aquele modão, me fala de amor e paixão Pra quem tá sofrendo, doendo o coração, toque o Dioguinho, toque no coração E vem ficar, vem ficar comigo, vem ficar, que eu tô sozinho Vem ficar, vem ficar comigo, amor Vem ficar, vem ficar comigo, vem ficar, que eu tô sozinho Vem ficar, vem ficar comigo, amor Vem ficar, vem ficar comigo, vem ficar, que eu tô sozinho Vem ficar, vem ficar comigo, amor Um abraço pra galera do Piauí Bora dançar